Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. No programa de hoje vamos falar sobre comunidade sustentável. Quer saber mais sobre esse tema que está presente em nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou no lazer? Acompanhe agora o programa Questões. A capacidade de suprir as necessidades da população atual e garantir o atendimento às gerações futuras sem esgotar os recursos naturais é a base de uma comunidade sustentável. Dessa forma, conjuga-se o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Sustentabilidade envolve três fatores, que são os fatores econômicos, sociais e ambientais. Geralmente o pessoal acha, a população acha que sustentabilidade está mais ligada às questões financeiras. Isso seria uma sustentabilidade econômica. Mas quando você entra com fatores sociais e ambientais, o que causa as pessoas, que é uma questão mais social, e o que causa ao meio ambiente, que é uma questão mais ambiental. Então a sustentabilidade tem esse tripé. Porque ele só funciona quando ele satisfaz as questões ambientais, sociais e econômicas de uma sociedade. Para entender o que seria a comunidade sustentável, é importante a gente entender alguns conceitos de ecologia. Se a gente pegar uma comunidade, independente se seja um bairro, de uma cidade grande, uma pequena cidade, ou uma comunidade rural, ela é um ecossistema igual a qualquer ecossistema natural. Então ela é formada pela sua estrutura e tem o seu funcionamento. Então o que seria a estrutura, no caso, vamos pegar como exemplo a comunidade rural. Seriam as casas, as ruas, as árvores que estão plantadas dentro da cidade, os quintais. E o que seria o funcionamento? Seria principalmente o fluxo de energia e o fluxo de matéria. Então eu tenho o resíduo que é gerado por essa comunidade. Para onde que ele vai? Os materiais que são usados nessa comunidade, de onde que eles vêm? Então eles têm esse fluxo de materiais também. Então quando eu penso numa comunidade sustentável, eu vou pensar numa comunidade que ela se assemelhe o máximo possível com o ecossistema natural. Então que seja um sistema fechado, em que eu não tenha grandes fluxos, tanto de materiais quanto de energia, entrando, nem grandes fluxos saindo dele. Comunidade sustentável remete à ideia de uma sociedade limpa, ou seja, que não degrada o meio ambiente para o seu desenvolvimento. E com a comunidade sustentável, com esse projeto de comunidade sustentável que a gente está sendo trabalhado, a gente vê a grande importância de ser um pontapé inicial, de trazer ideias para a nossa cidade. A partir do momento que um projeto começa a ser implantado, ideias começam a vir, problemas começam a ser apontados, porque a partir do momento que um começa a dar o primeiro passo, os outros começam a se ajudar naquela ideia e começam a apontar outros. Então a gente já tem outras comunidades também que interessou dessa importância que a gente está dando da sustentabilidade, do meio ambiente. Então a gente vê que a partir do momento que a gente começa a dar importância, muitas pessoas veem que realmente precisam e começam a dar valor nisso. O grupo Engenheiros Sem Fronteiras Núcleo de Vinópolis desenvolve o projeto Comunidade Sustentável em uma comunidade rural da cidade, percebendo a importância da engenharia como difusora da transformação social. Com seis subprojetos, que são a aquecedor solar de baixo custo, recuperação da PP, abastecimento de água, a fossa agroecológica, a captação de água da chuva e a horta agroecológica. Esses seis projetos estão sendo divididos pelos alunos, que estão sendo implantados. E a gente tem como objetivo tornar a comunidade de Branquinhos como um projeto piloto, uma comunidade piloto, na verdade, para ser como um exemplo e a gente conseguir proliferar nas demais comunidades rurais aqui de Vinópolis. As parcerias e o envolvimento das comunidades são importantes aliados para o desenvolvimento local em sintonia com a preservação ambiental. Assim, tornam-se possíveis projetos que geralmente requerem desde o auxílio financeiro até a colaboração direta da comunidade na recuperação e preservação de áreas ambientais. A partir do momento que a gente tem uma interação com a comunidade, fazendo um trabalho conjunto, a gente consegue aumentar a proliferação desses projetos, a implantação, a gente consegue obter mais resultados. E por ser uma coisa sem fins lucrativos, a gente precisa de parcerias para estar comprando os equipamentos, de estar elaborando as coisas, porque o nosso trabalho é voluntário, mas infelizmente os materiais que a gente precisa, a gente precisa de certas parcerias. Então a gente tenta correr atrás de alguns parceiros e a gente deixa bem claro, quem quiser nos ajudar, a gente vai ser sempre bem-vindo. E a gente precisa muito dessa ajuda para a gente estar engatilhando mais, com mais rapidez, a instalação de alguns aparelhos, de alguns equipamentos para esses projetos proliferarem de uma forma mais rápida. A ideia de comunidade sustentável seria essa que abrange esses três fatores da sustentabilidade. Ela seria ambientalmente viável, socialmente e também a sua parte econômica. Então quando fala em comunidade sustentável, pode ser uma grande cidade sustentável, pode ser uma pequena vila também. Mas isso é o que envolve a participação dessa comunidade, nas questões sociais, ambientais e econômicas, da autossuficiência daquela comunidade. Então é tentar fazer com que esse ecossistema seja o mais fechado possível. Agora a sustentabilidade perfeita na sociedade nossa nunca vai ter. Então quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, de todo modo eu posso diminuir o tempo em que vai degradar um recurso natural, alguma coisa, mas impedir a total degradação dele. Se eu estou usando, eu não consigo. O Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre comunidade sustentável. No próximo bloco, conheça os desafios para a sustentabilidade. E aí O Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco, O grande aumento na população urbana e dos grandes centros. A dificuldade na gestão dos recursos hídricos, a poluição, dentre outros fatores, são exemplos de desafios atuais para se constituir uma comunidade sustentável. A questão não seria somente a Divinópolis, seria o mundo todo. Hoje nós vivemos aí como se fosse um caos planetário. As questões ambientais e sociais gritam, não só no Brasil, mas na Europa, no Oriente Médio, nos Estados Unidos. Então, assim, é bem necessário hoje, para que a humanidade cresça, que certos valores sejam mudados, principalmente esses valores ligados à sustentabilidade. Então, o ser humano hoje tem até um perfil muito individualista, que ele pensa nele e pensa somente no seu bem-estar. Sendo que o sentido de uma nova população, de uma nova humanidade que venha para daqui a 10, 20, 30, 50 anos, são pessoas que pensam mais em grupo, que pensam mais no próximo, mais no meio ambiente. Você pega, por exemplo, exemplos na Europa, você pega a Alemanha, que não tem sol igual a nós, grande parte da energia dela é produzida através da energia solar. Então, você tem casa, você tem estádio, você tem legislações para isso. Mas aí o sistema tem que ser mais flexível, quer dizer, eu produzo, consumo, o meu excesso eu tenho que jogar na rede para outro consumir. E depois eu tenho que buscar na rede, não é o que eu precisar. Então, esse jogar na rede comum para todo mundo, e eu receber de volta, eu acho que a diferença de preço tem que ser pequena. Para mim, compensar fazer o investimento na produção de energia. Você tem na Holanda, em alguns outros lugares, que, por exemplo, iluminação pública é toda energia solar. Passa o dia inteiro, cada poste de iluminação não tem afiação, tem a placa para receber energia solar. Então, ela armazena energia durante o dia, em uma bateria, e ela passa para a lâmpada à noite. Então, pela energia que ela recebeu, ela ilumina à noite. Então, esse tipo de coisa, para nós, no Brasil, ainda está muito... Nós temos os monopólios, né? Então, a distribuição de energia tem monopólio, então tem muito interesse por trás disso. Tem o controle, a burocracia, o controle governamental é muito grande, muitos impostos, então você não tem incentivo nenhum financeiro para esse tipo de investimento. Então, nós pegamos o exemplo da energia solar, né? Os problemas são muitos, fatores de gestão e fatores políticos. Hoje, nós temos várias lacunas na legislação, em que, assim, existem leis, nessas leis existem várias lacunas, porém, são nessas lacunas que as pessoas que pensam somente no crescimento econômico entram e exploram do meio ambiente, exploram da sociedade. Então, vejo que os fatores maiores aí, para que essa sustentabilidade saia de um pensamento e se torne uma forma de viver, são os fatores de gestão, os fatores políticos e os fatores da legislação, né? A legislação e a sua fiscalização, porque é preciso deixar tudo muito bem organizado para que a gestão consiga transformar isso em situações mais sustentáveis. A grande concentração de pessoas nos centros urbanos gera problemas para o meio ambiente, como o alto consumo dos recursos naturais, além das toneladas de lixo despejados todos os dias na natureza. Mas é possível viver em uma cidade mais limpa e agradável. A sustentabilidade é um dos caminhos na busca do equilíbrio entre o homem e a natureza. A gente consegue sentir de perto a importância que isso tem para a comunidade, porque a gente vê a degradação que está hoje, a gente fez o levantamento da área, da bacia hidrográfica da região, é uma bacia muito degradada e a gente tem depoimento de proprietários que a água está reduzindo a sua vazão, então a gente vê essa importância para a gente estar podendo melhorar para a questão dos proprietários. Projetos como Comunidade Sustentável são importantes, pois possibilitam como experiências exemplares a aplicação dessas ações em outros locais. A Comunidade dos Branquinhos em Divinópolis foi escolhida pelo Grupo Engenheiros Sem Fronteiras por ser uma comunidade rural próxima da cidade e com várias possibilidades de trabalho. A coisa mais importante que eu vejo de estar acontecendo aqui é o envolvimento dos produtores rurais aqui da Comunidade de Branquinhos com essas ações que vêm sendo desenvolvidas na prática de tentar recuperar principalmente essas áreas que a gente vê que são muito devastadas, muito degradadas aqui na nossa região. Então essa é uma grande importância de estar unindo a gente lá na instituição de ensino, vindo trazer isso na prática aqui para a comunidade. Somar forças para gerar uma sociedade sustentável baseada no respeito pela natureza é uma solução para vários problemas atuais. O fato da gente começar numa comunidade rural de trazer esse meio, comunidade sustentável, de interação entre moradores, a Comunidade de Branquinhos foi escolhida pelo fato da gente ver que tem uma união muito grande entre os moradores na parte de unir forças para um bem próprio, eles estão construindo um salão comunitário através de forças próprias, de eventos próprios deles que eles organizam. Então a gente observa que já tem uma interação. Então a gente preza muito iniciar nessas comunidades e quem sabe, comunidade sustentável que está em meio ao rural, às vezes não alcança uma cidade sustentável, quem sabe. Com a Comunidade Sustentável, o Grupo de Estudantes e Professores Engenheiros Sem Fronteiras realizou a recuperação de APP e o plantio de hortas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da comunidade. Pelo projeto, o Núcleo de Divinópolis também recebeu o Prêmio Destaque no 2º Congresso Nacional Brasileiro. Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje para criar uma comunidade sustentável é a questão humana, é a questão mesmo de formação das pessoas, de interesse. Nós vivemos numa época estranha em que há um certo hedonismo, a necessidade das coisas serem todas urgentes, serem para hoje, uma busca incessante do prazer. Então parece que nós estamos vivendo uma época que as pessoas não pensam tanto no futuro. E a questão da sustentabilidade está muito relacionada ao planejamento, a longo prazo. Então, se eu vou implantar um aquecedor solar na minha casa, para o meu chuveiro, ele não se paga amanhã ou depois, ele se paga daqui a dois, três anos. Então, eu desembolsar o dinheiro para ele hoje, eu só vou ter retorno disso depois de três anos, quatro anos, depende do valor, depende de cada situação, de quantos moradores têm na casa. Então, só depois de um certo tempo. E hoje há uma certa dificuldade das pessoas pensarem a longo prazo. somente perceber que aquele caminho é um caminho correto e próspero a ser seguido. Qual foi o primeiro passo para a gente estar escolhendo uma comunidade? É uma comunidade que tem as portas abertas para o engenheiro sem fronteiras entrar. Então, nada adianta a gente chegar numa comunidade e a comunidade pensar assim, não, aqui está tudo bem, está tudo tranquilo, vivemos assim há 50 anos, 80 anos, nada deve ser mudado. Então, a comunidade tem que sentir essa necessidade de que algo melhor chegue para eles. E não é chegar e brigar com o município, brigar com o governo e fazer uma oposição contra certas coisas, mas sim transformar essa necessidade em ação. E essa necessidade em ação entra com a tecnologia das universidades, entra com o esforço dos universitários. Então, para que tudo isso aconteça através da comunidade, pede-se somente boa vontade nas ações. O Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre comunidade sustentável. No próximo bloco, conheça as ações dos engenheiros sem fronteiras. O Questões vai para o Brasil. Os engenheiros sem fronteiras é uma organização internacional que promove a qualidade de vida das comunidades e indivíduos em alguma situação de necessidade. Dessa forma, são propostas ações da engenharia com finalidades sociais. Você tem o exemplo de Mariana. Aquilo envolve questões econômicas, sociais e ambientais. Qual foi o reflexo disso? Foi uma catástrofe. Então, olha só, você tem questões econômicas que a base disso está essa gestão. se a gestão fosse bem organizada, se as leis fossem bem organizadas, se houvesse uma fiscalização, aquela situação não estaria daquela maneira. A mesma questão, quando você tem a sociedade em conjunto com o seu entorno, a sociedade saberia daquele risco. E ela mesmo tomaria certas providências. Ela tem que participar em todas as tomadas de decisões ao todo o seu redor. E as questões ambientais, olha que interessante, pegando esse exemplo de Mariana, olha o transtorno que foi isso para o meio ambiente. Quantos anos vamos demorar para que aquilo seja recuperado? Se é que vai ser recuperado. Então, é o seguinte, quando você adota uma questão sustentável, você já cria um impacto naquela situação local, você vai ter uma sustentabilidade econômica, por exemplo, quando você fala do aquecedor solar, que é um dos nossos projetos. Então, você consegue ter um consumo de energia menor, você tem uma sustentabilidade econômica nesse sistema. A ideia de comunidade sustentável, de parceria, de convivência, que não tem jeito de fazer uma comunidade sustentável se não tiver convivência, se as pessoas não se encontrarem. Uma coleta seletiva, ela não faz cada um dentro da sua casa, tem que ter interação, você tem que ter o que o seu vizinho está fazendo ou não, trocar ideia com o outro. Você conversando com as outras pessoas, você faz a coleta seletiva, você convence a outra a fazer. Então, tem que ter interação, tem que ter convivência. Olha, o projeto Engenheiro Sem Fronteiras, ele existe no mundo todo. chegou no Brasil, tem uns três anos, onde a sede era, lá em Viçosa, é um grupo de estudantes que participam de uma ONG, que hoje é chamado Engenheiro Sem Fronteiras Brasil. Cada universidade que tem esse projeto na sua universidade, é um núcleo, como Lavras tem um núcleo de Lavras, Viçosa tem, Rio de Janeiro também tem. Então, são vários núcleos no Brasil inteiro. E o projeto Engenheiro Sem Fronteiras, em 21 de setembro de 2014, ele chegou aqui na ONG, com a participação tanto da ONG quanto do Pitágoras. Então, hoje nós temos alunos dessas duas universidades. Apesar de ter o nome de Engenheiros, não é totalmente ligado aos alunos de Engenharia. Então, isso é aberto a vários cursos. É uma ONG que trabalha com sustentabilidade, e para você ter sustentabilidade, você tem que ser multidisciplinar. As ações do Núcleo de Vinópolis dos Engenheiros Sem Fronteiras objetivam o desenvolvimento humano, social e educacional da comunidade em que estão atuando. A instalação de aquecedores solar, dentre outros projetos promovidos na comunidade dos Branquinhos, proporcionam à população experiências e aprendizados que contribuem para que se torne uma comunidade mais econômica e sustentável. É uma coisa boa que vem trazendo para a comunidade, para todo mundo, e também a crise que a gente vem vivendo em questão de energia, de água. Então, vai melhorar bastante para as pessoas. Tem muita gente que está reclamando de que não tem água, não tem a energia, por exemplo, está pagando muito caro. Então, é uma questão de muita economia para eles. Para a constituição de uma comunidade sustentável, um dos principais pilares é reconhecer que os recursos oferecidos pela natureza são finitos e devem ser preservados. O intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os estudantes, professores e a população contribui para a formação de uma comunidade mais sustentável, resultando em ações práticas para a preservação do meio ambiente. O que é possível fazer, que a gente precisa, principalmente no estágio que a gente tem passado nos últimos dois, três anos, com dificuldade de distribuição de água em alguns municípios da região, proprietários rurais que passaram por necessidade de água, que a gente nunca tinha tido isso aqui na nossa região. e é uma forma, assim, não só de recompor, de preservar, mas é uma forma também, olha o grupo, a quantidade de gente que está aqui envolvida nisso, trabalhando com isso, é uma forma também, além de preservar, de conscientizar, de mostrar ao pessoal que é possível, a gente precisa de fazer sim. Eu vejo isso como uma grande esperança mesmo, de que o pessoal está vendo a grande importância que o meio ambiente tem, não só nas áreas biológicas, porque antigamente a gente sempre separava muito essa questão de ensino, a engenharia vai trabalhar só com construção, só com a parte matemática mesmo, e hoje não, a gente vê através dessas ações, da iniciativa dos meninos, uma grande preocupação, porque eles sabem o quanto que o meio ambiente é importante para a gente, então para a minha formação isso é de grande valia. O foco principal de nós professores é a formação dos alunos, e quando esses alunos pegam aquilo que eles estudam em sala de aula, toda a teoria, todas as disciplinas, tudo aquilo que eles veem em sala de aula e vão para a comunidade para implantar aquilo, eles conseguem transformar aquilo em uma vivência, e aquilo é uma capacidade imensa de crescimento, e quando você liga essa capacidade às questões de sustentabilidade, você entra com o fator de mudança de valores, o mundo hoje grita por mudanças de valores, mudanças de valores em sentido grupal, as pessoas pensam muito no seu crescimento pessoal, no seu crescimento econômico, fala muito em vencer na vida, então quando entra um estudante numa faculdade, ele pensa em formar na faculdade, ter uma profissão, ganhar o dinheiro dele e ter uma vida estável, isso vai acontecer naturalmente, mas hoje é necessário que as pessoas mudem esses valores, que essa questão financeira seja uma consequência, não a causa com que ele venha para uma universidade ou queira ser um profissional. Então a ideia que nós temos de comunidade sustentável é que tem que fugir disso, a pessoa tem que pensar mais nela, tem que pensar mais no coletivo, tem que ser menos individualista, para que a gente consiga uma comunidade sustentável. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa, em que conhecemos mais sobre a comunidade sustentável. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões.com.br Entre em contato também pelas redes sociais. O Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui, na TV Alterosa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri